Representante, ele representa o nosso estado lá em Brasília. Mas e aí, o que um deputado federal precisa fazer, hein? Vamos descobrir isso agora porque estamos com você nas eleições. Este ano nós temos a difícil missão de escolher representantes para cinco cargos públicos. São eles deputado estadual, deputado federal, senador, governador e presidente da república. E eu já vou começar perguntando pra você, o que faz um deputado federal? Você lembra em quem você votou pra deputado federal na eleição passada? Lembra ou não? Lembro. Sabe o que é que ele faz? Não. Não sabe quais são as atribuições? Não sei, sim, mas eu não acompanho. Não acompanha, não? Não acompanho. Por que, mulher, tu não acompanha? A vida, a corrida, a faculdade. Você sabe em quem você votou pra deputado federal na última eleição? Lembra? Eu sei que eu votei de um que não ganhou. Sei como foi o nome. Mas ele não ganhou? Não. Mas você sabe o que é que ele tem que fazer se ele tivesse, se ele tivesse ganho, o que é que ele tinha que fazer por você lá? Pela população. Fazer melhor do que feio esses estão fazendo, né? Porque o que tá fazendo agora não tá valendo nada. Presidente, presidente Rodrigo, não tem meu time. Presidente, não tem meu time pra vossa excelência. Fica chateado. Eu quero o corte pra nós funcionários. É verdade. Vocês venceram. Você realmente... Você é muito bem portas. ... Essa é a ideia que é uma pela ação, e de melhor a cintura da cintura real, concordar qual é a d orange e corretividade para melhorar. Apenas de três, azeite é o número da cintura do que está no que pode, a forma de agir contra a cintura que está no que pode, apenas porque é uma coisa que está no conhecimento para o seu papel. Então, a gente pode começar a começar a continuar com a de como. A essa questão é ae as abençoe da cintura do que é a de como. O salário dele, como o de todos os funcionários públicos, é pago com o nosso dinheiro. Por isso, pesquise bastante e pense bem antes de escolher seu candidato. É verdade, viu? O Ingrid tem toda a razão. Pense bem antes de escolher o seu candidato. Os debates estão aí, né? Também. Todas as emissoras vão fazer debates. Vai começar o guia. Guia eleitoral, a internet é uma fonte de informação muito importante. Agora, cuidado também com as fake news, né? Nem tudo que você lê aí acredite. Isso é na política, na vida. Na vida real também, é. Viu? Cuidado, cuidado você aí. Você cheque a informação, aprenda a checar a informação. Hoje em dia, todo mundo que tem um celular na mão pode desenvolver uma informação. Então, vamos dar uma de jornalista também desse lado, checar antes de repassar uma informação. O negócio é assim, na dúvida, não compartilha. Pronto. Eu não sei se é verdade, eu não vou compartilhar. É, mas além de compartilhar, às vezes, Rafa, as pessoas ficam com isso na cabeça. Ah, eu não vou votar em fulano porque ele é isso, ele fez aquilo. E não passa de um fake news. Então, eu acho que... É, tem que apurar. O poder tá nas suas mãos, meu amor. Esse é o único momento que o povo brasileiro realmente tem o poder nas mãos. É na hora do voto. Então, vamos fazer valer a pena esse momento. Ó, vamos só reforçar a promoção que a gente tá...